Uma das maiores invenções da humanidade, de acordo com muitos especialistas, é a Estação Espacial Internacional, conhecida como ISS, que é uma enorme estrutura no espaço, mas que vem gerando polêmicas nos últimos tempos. Uma delas é que objetos voadores não identificados frequentemente passam por ela. Você acredita que as autoridades estão escondendo o que acontece? E será que algo grande está por vir? Vem comigo, que no vídeo de hoje nós vamos investigar o que a NASA está detectando na Estação Espacial Internacional, e por que eles poderiam estar escondendo isso. Seja muito bem-vindo, meu nome é Diogo e esse é o canal Elon Musk Brasil. E se você gosta de conteúdos como este, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Mas antes de continuarmos, eu vou passar um rápido recado do nosso patrocinador. Para você que gosta de tecnologia e qualidade assim como nós, vou te apresentar agora o Smartwatch X8 Max. É o novo lançamento mais completo e com o melhor custo-benefício do mercado hoje. Ele tem multifunções, navegação melhorada e inúmeras interfaces. Você pode garantir ele hoje mesmo com um super desconto na loja Cloud Importados. E utilizando o cupom ELONBRASIL10, você ganha 10% de desconto. E o melhor de tudo é a garantia incondicional de 14 dias. Caso você não goste do Smartwatch por algum motivo, eles devolvem 100% do seu dinheiro sem questionar. Então o maior risco que você corre é de perder essa oportunidade. Então corre lá e aproveita. A oferta é válida enquanto duram os estoques. A NASA detectou algo na ISS e pode se tratar de um grande objeto misterioso. Antes de tudo, precisamos entender o que é a ISS. Para quem não sabe, a ISS é a maior estrutura única que os humanos já colocaram no espaço. E é nomeada como Estação Espacial Internacional. Ela foi constituída por uma série de nações e passou por grandes construções entre 1998 e 2011. A estação passou por constantes mudanças para acomodar suas novas missões e pesquisas. E desde 2 de novembro de 2000 tem sido continuamente ocupada. De acordo com a Agência Espacial Europeia, a ISS é um programa de cooperação entre a Europa, Estados Unidos, Rússia, Canadá e Japão. E não é propriedade particular de nenhum país em questão. Aproximadamente um terço do orçamento da NASA para voo espacial humano vai para a operação da ISS. E isso custa a Agência Espacial quase 3 bilhões de dólares anualmente. De acordo com o Escritório de Inspeção Geral, em maio de 2022, houve 258 visitantes na ISS, vindo de 20 nações diferentes. Os Estados Unidos contaram com 158 participantes e a Rússia com 54. Essas são as duas principais nações participantes de acordo com o dinheiro e recurso que possuem. As agências enviaram diferentes quantidades de astronautas de tempos em tempos para pesquisas no espaço. E as contribuições para a ISS são feitas por 15 países. Também temos a Agência Espacial Europeia, a Agência de Exploração Japonesa e a Agência Espacial Canadense, que são os outros principais parceiros da Estação Espacial juntamente com a NASA e a Roscosmos, que fornecem a maior parte do orçamento para as pesquisas. Atualmente, astronautas comerciais estão começando a operar no Complexo Orbital, através de uma corporação privada chamada Exxon Space. Além disso, astronautas de outros países, como Emirados Árabes, voam para a ISS ocasionalmente. De acordo com Elon Musk, em 15 de novembro de 2015, houveram experimentos para operar equipamentos a fim de manter um vasto encobrimento para possíveis encontros com OVNIs. Então, podemos deduzir que se isso foi explícito, eles tinham ciência dos extensos avistamentos de objetos desconhecidos com aparência similar a um OVNI. Concorda? Esse segredo conspiratório só foi revelado após um dia de trabalho da Estação Espacial, quando o astronauta Scott Kelly enviou o seguinte tweet. Dia 233. Era uma vez uma estrela no sul da Índia. Boa noite da nação espacial. Ano no espaço. Foi um trabalho impressionante, mas nada exclusivo para Kelly, que estava tweetando, postando no Facebook e usando o Instagram o tempo todo e dizendo que estava no espaço. E isso pode ter o deixado desatento. Deu uma olhada no canto superior direito da imagem com cuidado. Nela, existe uma coisa luminosa com luzes brilhantes em cada extremidade. E esse pode ter sido o sinal certeiro de um OVNI. Essa é a opinião de Scott Warren, codernador da Universidade Central da Flórida. Scott estuda sobre o espaço e faz análises de avistamentos diários. E segundo Scott, ele não só reconhece uma espaçonave alienígena quando vê uma, mas também tem a capacidade de determinar seu design e tamanho. Depois de confirmar que é um OVNI, ele acrescentou que o objeto tinha cerca de 150 a 200 metros de largura, e cerca de 25 metros de comprimento, além de um corpo metálico e tinha o formato de um charuto. É justificável que seja uma possibilidade plausível, embora um pouco superficial. Porém, se levantarmos para uma teoria mais mundana, podemos dizer que na verdade a imagem pode ser o reflexo do espaço. O que você acha que pode ser? Já vai deixando aqui nos comentários. A janela da estação espacial pode dar a possibilidade de capturar alguma luz que pode ser deduzida com objetos em fotos tiradas. A ISS é maior que um campo de futebol e tem asas solares experimentais, além de plataformas e casulos de habitação que ficam penduradas fora dela. E também em todas as direções. Podemos notar que o tweet que Kelly fez três dias antes mostra que na verdade não é tão simples assim capturar uma foto nítida sem alguma peça da estação atrapalhando, sendo impossível apontar com precisão qual parte da estação espacial Kelly fotografou quando estava tudo escondido nas sombras. Mas um artigo inteligente da Forbes fez um argumento convincente de que foi o sistema de visualização da Terra em alta definição, que é montado na parte externa do módulo Columbus da Agência Espacial Europeia, que mantém uma temperatura controlada, possuem câmeras HD dentro e são revestidas com material reflexivo. Porém, encontros como os de Kelly não são prováveis, para deixar uma marca tão proeminente na história de objetos voadores não identificados. Mas ainda assim, esses objetos voadores supostamente realizam várias viagens à estação espacial. E uma das mais recentes viagens foi essa que você está vendo agora. Especialistas afirmaram ter visto provas de OVNI circulando o planeta. E isso foi gravado por câmeras a bordo da ISS. Um objeto muito grande em formato oval e com aparência um tanto quanto exótica. Além disso, dez objetos misteriosos já foram flagrados por câmeras da ISS, viajando juntos pela estação espacial. E em um vídeo de 15 segundos, feito pelo youtuber MRMBB333, mostra uma captura de tela da ISS em 3 de julho de 2021, onde literalmente há dez objetos desconhecidos viajando acima do planeta Terra. Claro que isso pode ser apenas uma foto da Terra com alguns pontos e círculos adicionados para criar material. Mas caso seja real, deveríamos nos preparar para algo surpreendente? Um outro fato interessante é que um estudante diz ter visto um OVNI brilhante pairando sobre uma praia no Reino Unido por 10 segundos, antes de se afastar e desaparecer rapidamente para o céu. O estudante Matthew Evans, de 36 anos de idade, tirou essas fotos. O objeto não identificado apresentava quatro luzes brilhantes, em um padrão triangular. Matthew afirmou que viu o OVNI enquanto olhava pela janela do último andar de seu apartamento. E ele conseguiu tirar uma foto rápida, mas em seguida o objeto misterioso voou para longe rapidamente e desapareceu imediatamente. Ele complementa que a luz era bem forte e não fazia ideia do que poderia ser, mas supõe que seja um objeto voador de outro planeta. Também houve outro avistamento próximo à ISS, que apareceu em uma transmissão ao vivo da NASA, que aparentava ter o formato de um disco. Porém, ao aparecer, a transmissão de vídeo foi encerrada imediatamente pela NASA. O avistamento desses objetos no fluxo de transmissão é o suficiente para inspirar pessoas que acreditam que não estamos sozinhos, onde elas acessam a internet e compartilham suas teorias sobre espaçonaves, vida extraterrestres e outros objetos fantásticos. Agora, imagine o caos que começou quando a transmissão ao vivo foi cortada. Sim, a NASA cortou a transmissão de uma missão na Estação Espacial Internacional, logo após a aparição de um objeto voador na órbita da Terra. A ação da agência espacial, é claro, gerou controvérsas entre ufólogos e conspiracionistas. Após a ação, a tela ficou azul, e tudo indica que há um encobrimento da NASA de que o ocorrido inconfundivelmente possa ter sido um encontro alienígena. Então é justo considerar que não estamos sozinhos e que temos alienígenas próximos de invadir a Terra com suas espaçonaves? Bom, as indagações feitas no último relatório do governo dos Estados Unidos sobre fenômenos aéreos inexplicáveis, ou como muitos gostam de dizer, objetos voadores não identificados, tiveram conclusões não satisfatórias para os caçadores de OVNIs, teóricos da conspiração e analistas dos Estados Unidos. As evidências do vídeo da ISS foram analisadas, e dizem não haver uso de tecnologia extraterrestre, mas eles também afirmam ser incapazes de explicar os acontecimentos estranhos. As especulações milenares sobre entidades extraterrestres visitando a Terra, e possivelmente colonizando o nosso planeta, tem por muito tempo servido de base para a criação de filmes de ficção. No entanto, seja ou não ficção, os militares mostraram interesse no assunto, e os americanos estão obcecados por OVNIs agora. Já foi divulgado que a Força Aérea dos Estados Unidos disse ter supostamente encontrado uma nave alienígena junto com seus ocupantes em Roswell, no Novo México. Entusiastas das Forças Armadas dos Estados Unidos investigaram e avistaram a área para ver se estavam relacionadas a uma invasão alienígena, mas não houve nada conclusivo. Em 1949, foi desenvolvido o projeto Blue Book, que foi um programa que consistia em investigar avistamentos de OVNIs para as próximas duas décadas. Eles tiveram 12.618 avistamentos incomuns relatados ao projeto, sendo que 700 ainda estavam listados como não identificados. E mesmo sem identificação, o projeto foi descontinuado em 1969, de acordo com a National Archives. Então ainda existem arquivos guardados de objetos não identificados de 53 anos atrás. E agora com toda a nossa tecnologia e cortes em transmissão ao vivo, é nítido que as agências espaciais podem estar escondendo algo, concorda? Mas eu quero saber, qual sua opinião sobre isso? O que você acha que são esses objetos que aparecem no espaço e até mesmo nas transmissões da NASA? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo!